Vamos brincar de boneca? Vamos, eu vou brincar com essa. Vamos brincar de outra coisa? Essa boneca é muito pesada pra mim. Você tem algo da sua mochila? Deve ter. Tá bom, tem uma bola de roubando. Vamos brincar. Joga pra mim. Agora pega você. Você? Emily, Emily, vem. Vem, vem. Vem, vem. O que foi? O que foi? Olha lá. Barba de bode, roupa de cobra. Vou fazer um churrasquinho com você. Gostou, fura. Dome dele. Tem uma ideia. Tá vendo a sua boneca? Como era muito pesada pra mim brincar. Você chega, distrai a bruxa, eu chego, dou uma bonecada e a gente salva o menino. Tá. Vai. Cadê meu fogo? Cadê meu fogo? Cadê meu fogo? Sorte esse menino, sua bruxa malvada. Ai, que susto. Não fui eu que prendi esse menino. Eu tava passeando pelo parque e vi esse coitadinho. Tentei desemarrar, não consegui. Vem, churrasco. Vem, menininha linda, vem me ajudar a desemarrar. Não vou cair nessa, sua bruxa malvada. Você não vai fazer churrasquinho desse menino. Ah, quem vai me impedir? Você é sua ratinha branca. É, é? Não, eu. Ah, ó. Oi, amiguinhos. Tudo bem? Hoje eu vim pra falar uma coisa muito importante. Hoje nesse filme, nós aprendemos que criança não pode andar sozinha. Não pode andar sozinha sem os seus pais. Porque a bruxa pode pegar, mesmo fantasiada e sem fantasia. Se ela estiver sem fantasia, ela pode pegar você mesmo assim. E não se esqueça de curtir os likes e se inscrever no nosso canal. E comentar. E não se esqueça de curtir os likes e se inscrever no nosso canal.